Oi, tudo bem? Só um recadinho antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a nossa série As Camaradas no The Sims 4. Estamos aqui com a nossa turminha linda, a Drica Gamer, a Tiesca e a Nanda Play e também tem uma convidada especial aqui, hoje, que está aqui fazendo companhia pras meninas, que é a Liberty Lee, né galera? Ela está aqui, passando o dia inteiro aqui com a galera, conversando, fazendo amizade e tudo mais, elas estavam fazendo lanchinho agora. Agora a Tiesca está lavando o pratinho dela, a Tiesca é toda certinha na casa, a Drica é bagunçada. A Nanda que cozinhou, será que ficou bom essa comida aqui? Aparentemente, acho que sim, hein? Bom, já Tiesca, volta aqui, já que você está aqui, aproveita e já limpa o resto, cara. Deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar, porque ainda está bom, a gente pode guardar para aproveitar, nada de desperdícios, muito bem. Bom, está muito tarde, muito tarde mesmo. Cadê a menina? Será que ela foi embora? Eu acho que ela foi embora, eu nem vi. Ela estava lá em cima. Bom, eu acho que ela já foi. Se não foi, deve estar por aí, no quintal da casa, eu não sei, não, sumiu. Eu acho que ela já foi, ela estava no computador ali. Já foi, está muito tarde. Tem que cuidar do bebê. Mas enfim, galera, olha, primeiramente aqui, troquei o sofá, conforme eu falei no vídeo passado, que eu ia trocar aquele sofá, que eu não curti muito aquele sofá, não. Coloquei esse aqui, ó, combinando aqui com a mesinha da televisão. Ficou bem bonito e parece que é um pouco mais confortável, né? Para o espaço pequeno que tem aqui, eu acho que está bem legal, ficou bem legal mesmo. Coloquei uns quadros que não tinham, coloquei esse quadro aqui e esse aqui já tinha. Eu acho que eu coloquei esse quadro e eu acho que eu coloquei outra coisinha que eu não me lembro agora. Não. Acho que foi aqui. Aqui, eu coloquei esse pôster aqui nesse canto, foi. Esse pôster aqui, doidinho. É, foi isso aqui. Foi isso, de diferença que tem, é isso aí, galera. Bom, vamos continuar a nossa história aqui, vamos ver o que as meninas estão precisando. Espera aí, vamos, primeiramente, ver as necessidades. A Tisca está bem, a Nanda está bem e a Drica também está bem. Então, de necessidade, nada. Mas vamos ver o que os desejos delas. Primeiramente aqui, a Drica quer enviar um SMS feliz. Bom, tá bom, vamos mandar um SMS aqui. Enviar SMS feliz. Para Eliana Sestari. Acho que é a vizinha dela, da antiga casa. Lá em Willow Creek. O que mais que ela quer? Começar uma reunião do clube. Podemos fazer isso depois, sim. Será que está todo mundo bem? Debater sobre capitães. Hum, alguma conversa geek aí com alguém. A Nanda também quer mandar um SMS feliz. Beleza, então vamos mandar um SMS feliz para a Liberty Lee. Pronto. Ela quer comprar uma piscina com a área mínima de um por um. Puts, aqui não tem espaço para piscina, galera. Não dá. Infelizmente, esse desejo a gente vai ter que eliminar. Comprar uma lavadora de louça. Muito bem, quem sabe. Quem sabe. Vamos dar uma olhada se tem mesmo. Deixa eu ver aqui. Se está pedindo é porque tem, né? Eu nunca vi, mas... Lavadora de louça aqui. Pior que tem. 645. Deixa eu ver as cores que tem. Não tem essa. Essa aqui acho que combina com o balcão, hein? Se colocar ali, hein? Essa daqui... Ou marrom. Vamos colocar essa daqui assim. Aqui. Ó, fica bom, hein? Fica bom. Pronto. Já temos uma lavadora de louça. Muito massa no balcão aqui. Voltando para a simulação aqui. Tá aí, minha filha. Você já tem uma lavadora de louça. Show de bola. Acender uma fogueira. Uma fogueira. Fogueira não temos aqui agora. Clique na fogueira e escolha acender. Ótimo. Nós não temos uma fogueira aqui. Mas tem por aí nos lotes comunitários. Depois a gente pode passear e ver por aí o que tem para fazer. E o SMS? Você não mandou? Como assim? Manda SMS feliz. Manda aí. Vai. E aqui? Ela também quer começar uma reunião. A Tiesca foi dormir. E pelo jeito a gente vai ter que começar uma reunião sem a Tiesca. Porque a Tiesca foi dormir. Mas ela não está tão ruim de energia. Está 50%. Dá uma adiantadinha para ver se melhor aqui a situação da Tiesca. Não sei. Acho que não. Aí vai piorar a situação das outras. Manda enfim. Vamos começar uma reunião? Será que só a Tiesca aqui pode começar? Não. Acho que essa aqui também pode. Eu fiz umas alterações aqui no grupo, galera. Eu tirei algumas coisas que eu não me lembro o que foi. Mas eu sei que eu incluí dançar. Dançar. E talvez, acho que tocar violão ou guitarra também eu coloquei. Tá? Então essas duas alterações que eu fiz aqui de atividades delas. Vamos lá. Vamos iniciar uma reunião. Reunir-se em Lhama Gritadora. Eu mudei o lugar também. Tirei lá daquela casa mal assombrada e coloquei nessa Lhama Gritadora aqui. Parece que é um barzinho, um café. Não sei. Vamos ver quando chegar lá. Opa, né? Que a Tiesca acordou. Chegamos aqui no Lhama Gritadora. É um bar. Um bar. Beleza. Vamos entrar aqui. Vir pra cá em conjunto. Espero que comece a chegar, galera. Porque tá muito vazio isso aqui. Três horas da manhã também. A galera tá tudo ruim, né? O que tem pra fazer aqui, minha filha? Escutar a música. Ligar aqui. Vamos ligar uma música pop. Tá chegando gente, hein? Vai, liga aí. Ótimo. Bom, o som tá desativado aqui pra gente não ter problema de copyright aqui no canal, né? Vocês sabem. Habilidade de dança adquirida. Manda Play está dançando. Ó lá. A Nandinha dançando aqui. Muito bem. Agora vamos ver se a gente consegue dançar todas juntas. Pra gente vir pra cá em conjunto. Todo mundo. Dançar. Dançar em conjunto. Vamos lá. A gente vai ganhando nossos pontos aqui, né? Nossos pontos de clube, ó. Ó lá. Todo mundo dançando aqui. Tá de boa. O violão eu devia colocar no inventário, né? Um violão pra cada uma. Sei lá. Fazer um dia aí. O grupo tocar violão juntos. Juntas, né? Também pra ganhar seus pontinhos. Tá ganhando os pontinhos aqui, ó. De dois em dois, mas tá indo. Acabou a dança. A Disco tá pedindo uma bebida. A Nanda também vai pedir. A Nanda tá pedindo bebida também, eu acho. E vamos fazer uma apresentação engraçada aqui com essa moça. Ih, olha só que doida. Tá derramando tudo. Quem é ela? Eva Capriciosa. Então, o nome da mulher é Capriciosa. Bom, agora elas estão batendo papinho aqui delas. Isso é muito bom, porque elas estão interagindo. Estão ficando mais amigas. Certo? Bom, já conhecemos esse... Olha, tem um lugar legal pra gente jogar aqui. Jogar com... Tchesska. E Nanda. Vamos ver se a gente consegue jogar alguma coisa aqui. Deixa eu parar aqui. Pera aí. Pera aí, calma. Muito massa esse bebolinho, né? Olha lá. Ih! O que acontece? Precisa ir no banheiro. Banheiro, banheiro. Deixa eu ver se aqui tem de homem ou de mulher. Deixa eu ver aqui. De mulher é esse aqui, eu acho. Usar. Ela tá sem energia. Já tá cansada. Oh, Drika. Você é véia mesmo, né? Véinha, véinha. Tá cansada. E a outra também tá com probleminha aí. Vai fazer xixi nas calças. Já, já. Trocou de cara, ó. Já trocou de... De turno, né? Entrou um outro barman aqui, ó. Bartender. Sei lá como é que se fala. Vai fazer xixi, mulher. Vai logo. Corre. E a Nanda vai dançar. Nanda gosta de dançar. Todo jeito. A Nanda foi conversar com o bartender. E foi pedir uma bebida. Vamos fazer uma apresentação aqui com esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Apresentação amigável. É bonitão ele. Olha, tem olhos claros aí, ó. Morenaço. Sussu. Bom, depois de umas bebidas e muita dança e também de jogar aqui o pebolim. Pena que aqui não tem computadores, não tem livros pra ler, porque elas gostam de fazer esse tipo de atividade. Eu tô precisando colocar um lote diferente nesse mundo aqui. Sei lá, tipo uma lan house, eu acho que seria o lugar ideal pra elas se encontrarem. Se encontrarem. E elas restarem. Ei, eu soube que você fez amizade com a Tiesca jogativa. Ela é muito legal. Quem está chegando aqui? Bob Pancakes. Ângelo Garcia. Quem é esta? Flávia Souza. Drica Gamer atingiu o nível 2 de dança já aqui. Tá boa, tá ficando boa. Mas ela tá cansada, ela tá com muito sono já, hein. Tá muito cansada. Eu acho melhor a gente voltar todo mundo pra casa, todo mundo pra casa, todo mundo pra casa. Bora lá. Coitada da Drica, tá que tá acabada. A Nanda tá com gás total aqui, ó lá. Correndo antes das meninas. A Drica tá lá atrás, ó. Vixe, a Tiesca tá vindo também, se arrastando. Ó lá. Ó o pique da Nanda. Meu Deus. A Drica está extremamente cansada, gente. Preciso correndo, colocar ela pra dormir. Urgente. Urgente, coitada. Ah, deixa eu ver. A Nanda precisa ir ao banheiro. E está com fome. Ó, ela pode pegar essa comidinha aqui, comer cachorro quente mesmo. Deixa eu ver aqui. A Tiesca já tá se virando ali. Foi pegar a comidinha. E pra ser energia também, vai dormir já já. Não, essa aqui é a cama da Nanda. Essa aqui é a cama da Tiesca. Vai todo mundo dormir, porque pelo jeito, hoje não tem mais brincadeira. Elas foram num lote chamado Lhama Saltadora. Acho que é isso, né? Acho que foi isso. E dançaram bastante, conheceram pessoas novas e fizeram amizade entre elas também. Que não tinha, assim, amizade ainda, né? Fizeram amizade, dançaram juntas, conversaram, brincaram naquele pebolinha e foi bem bacana. E agora elas vão descansar. Nos próximos vídeos a gente vai fazendo outras visitas em outros lotes pra gente conhecer. Aquele lá foi mais um dos lotes que a gente tem aqui pra conhecer, certo? Tem vários lotes que a gente tem que ir. Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês. Fomos aqui, deixa eu ver... Onde que a gente foi? Lhama Gritadora, não era uma Lhama Saltadora, tô doida. Lhama Gritadora, elas foram aqui. Deixa eu ver aqui, tem... Esse aqui a gente tem que ir, Ruínas Antigas. Precisamos ir nesse lugar aqui que tem piscina. Tem essa discoteca Pan Europa aqui também, que é bom, bem legal. Tem academia também pra gente ver, Lebre e Oriço pra gente ver. Tem esse Quarteirão da Lebre, um parque. Também pra gente conhecer, tantas coisas pra gente ver. Mansão Quádrupla, é uma biblioteca, que é um lugar legal pra elas, hein? Próximo episódio, talvez a gente visite essa Mansão Quádrupla aqui. Tem outros lotes também, os Braços do Narval, que é uma boate também interessante pra elas fazerem novas amizades e tal. Café da Praça Sul também, bem bacana. E tem esse outro café aqui, um barzinho, no caso, a Hospedaria da Praça Velha. É isso aí. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não foi assim, ó, nossa, que episódio legal. Um episódio curtinho, foi só assim pra gente conhecer a Lhama Gritadora, que é aquele lote lá. Fizemos nossa reunião, né? Dançamos bastante, ganhamos nossos pontinhos e assim a gente vai crescendo aí e ampliando os pontos do nosso clube, certo? Deixem seus comentários, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Também compartilhem o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!